Há patifos neste chão A quem já deitei a mão Que pensavam ser os reis de todo o medo Por piores que possam ser Poderão jamais vencer Faço tudo sem mexer sequer um dedo Eu sou demais, pois Demento e mal também E já vão ver, pois O que faço mesmo bem Eu canto A forma mais suave de roubar Se faço O gado vou poder hipnotizar Sem espetar, sem gritar Sem problemas vaguear E se engordam para usar Tamanho xixixixi Sim, todo gado fica doido O que achas tu Se eu canto Vamos lá rapazes Cinco mil vaquinhas Já cá cantam Tamanho xixixi Acordem! O som que faz o gado alucinar Pois faz o gado alucinar E digam lá que isto não é ar Sem falhar, sem perder E o gado a obedecer É mais forte que o faltista Tem coelhas do melhor E eu sou o terror de tudo que faz-me Com o meu Já tenho animais para ter um zoom Pois faço